Então, é aqui que você e a sua mulher fazem coisas, uau, me chama de executiva, me passa um recibo. Eu te adoro, Milu, eu sou louco por você, louco. Tira aqui, meu botão, tira a minha botão. Tira aqui. Celina? Aqui. Você vai passar nos lagartos hoje ainda, cara? É certo, vou dar um gajo no Guiz e no Flu pra trocar as cordas do rinho. Ah, maravilha. Vou nessa aí. Valeu, Dudá. Aí, Tinecão. Beleza essa olhada aí, viu, cara? Bacana. Valeu, eu vou pendurar, Tinecão. Mais uma, né? Tinecão. Tinecão. TLAMS. Mel, 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 Mel. Oi, Duda. De boa não. Oi, amor. O que houve com você? Eu não te falei que meu amor por você fez com que eu me reinventasse? Então, eu mudei por você. Não, uma coisa é mudar, outra coisa é virar outra pessoa. A pessoa que eu tô vendo aqui não é a Leona. Claro que eu sou a Leona. A que você conhecia antes é que não era. Eu sou a sua, Leona. A mulher que te ama. A que faz tudo por você. Você gostou? Gostei. O cabelo foi o mais difícil, eu tava muito acostumada a ser loura. Aí quando eu me li no espelho, eu tomei um susto. E esse vestido tava lá em casa, da Bel, que eu peguei. Ficou mais bonito em mim, você não acha? Acho. Eu vim aqui pra gente poder passar o final da tarde juntos e depois a gente pôde jantar. O que você acha? Claro, ótimo. Vamos? Podem continuar. Ou eu tô atrapalhando alguma coisa. Selina, Selina, você não tá pensando que eu... Eu não tô pensando, Otaviano. Eu tô vendo. Canalha. Sem vergonha. Cafajeste. Covarde. Selina. Cala a boca. Ordinária. Se fazeram de minha amiga a vida inteira. Eu tenho nojo de vocês. Eu tenho nojo. Na minha cama, na minha cama, não tinha um banco de carro. Não. Um quarto de motel barato pra vocês. Selina, não fica assim, por favor. Eu não fico desmota. Selina, olha aqui. Me toca, não me toca. Não chega perto de mim. Selina, você tá enganada. Não foi nada disso que nós estávamos aqui falando sobre a... Não. Ai, não. Não rosto nasce. Não. Eu aqui. Selina. Vagabunda. Comprado com o meu dinheiro. Com uma nota fiscal falsificada. Que coisa infame, Otaviano. Selina, me escuta só instantânea, por favor. Há quanto tempo? Há quanto tempo que eu sustento você e suas amantes? Há quanto tempo? Cala a boca, cínica. Me diz. Me fala. Há quanto tempo que eu pago seus presentes pra suas amantes? Fala. Eu tenho que... Cala a boca. Não, não rosto, não. Selina, no meu rosto, meu amor. Otaviano, me liça. Sai daqui da minha vida, da minha casa. Calma, Selina. Calma, calma. Eu amava você, Otaviano. Eu confiava em você. Eu tive duas filhas. Eu tive duas filhas com você. Eu te amava. Eu te amava. Eu te amava. Eu te amava. Me larga. Nunca mais se dirija a mim. Nunca mais olhe pra mim. E sai da minha casa imediatamente. Eu te amava. Vou te amava. Deixa eu te amava. Eu te amava. Eu te amava. Eu te amava. Como eu te amava.